E aí, meus amores! Tudo bem com vocês? Tá tudo certo aí? Então tá beleza! Pra quem não me conhece, eu sou a Fran Barreto e aqui no meu canal no YouTube eu compartilho com vocês do universo feminino, falo sobre várias coisas, inclusive de looks provador, que eu sei que vocês gostam. Gente, eu vou estar deixando aqui embaixo no box de informação o link de todas as peças que eu mostrar por aqui e também as minhas medidas pra vocês terem um norte aí de qual tamanho comprar. E, gente, esse provador de hoje está imperdível. Muitas peças lindas, muitos looks maravilhosos que eu montei aqui pra vocês. Mas antes de ir pro vídeo, temos o quê? Temos momentos jabá. Vocês conhecem o Cuponomia? Não? Então vocês estão perdendo aí muita oportunidade, gente. Pra quem não conhece o Cuponomia, é uma plataforma de descontos e cashbacks. Na plataforma do Cuponomia, gente, são mais de 2 mil lojas. Vocês vão ter, assim, vários benefícios, como os descontos, cashback, frete grátis, que é um dos ipensílios que faz a gente desistir de uma compra online. O que é cashback, Fran? Nada mais é do que você pegar uma parte do seu dinheiro de volta. Você compra, ganha desconto, retorna dinheiro pra você. Olha que maravilha, gente. Assim comprar, fica muito mais gostoso, não é mesmo? E, gente, se cadastre na plataforma. Eu vou estar deixando aqui o link na descrição desse vídeo. Vou deixar também fixado nos comentários aqui embaixo. Com este link, você vai ganhar R$5,00 de cashback. Olha só que coisa boa, gente. São muitas lojas parceiras, gente. Tem Marisa, tem Renner, tem Shein, tem lojas americanas. Então, pra tudo que você quiser, da geladeira, eletrodoméstico, também roupas, calçados, brinquedos, tem tudo no Cuponomia. É só você procurar a loja que você quer comprar e aí já vai te direcionar direto pra lá com vários descontos, vários cashbacks, tá bom? Então, gente, se vocês quiserem saber quais foram os looks escolhidos da Renner, continue assistindo o vídeo e roda a vinheta. Vamos começar com o look que eu fui para o shopping. Eu escolhi esse vestido de tricô da Zara. Ele dá essa acenturadinha porque ele tem essa amarração. E esse cardigan de animal print, gente, que eu amo demais, que tá bem friozinho aqui no Rio de Janeiro. Coloquei a minha mochilinha da Kate Spade e meu tênis meia porque, gente, não tiro mais do pé. Vou deixar aqui no card, linkado pra vocês, várias opções de usar esse tênis. Agora vamos para o look da Renner, gente. Primeira opção foi esse macacão pantacu. Ele é de viscolinho. Ele tem uma leve elasticidade. A alcinha dele é fininha. Eu achei o corte dele muito bonito. Ele tem esse decote aí na frente em V. Tem bolsinho, gente, que eu amo, né? Eu tenho sempre que colocar minha mão em algum lugar. E, gente, coloquei com essa jaqueta que é a coisa mais linda. É uma bomber jaqueta. A estampa é a cara da Farm, gente. Me digam. Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu achei ela linda. Ela tem esse elástico aí na parte de baixo. Achei que super hornou com o look. Até o tênis meia ficou perfeito ali. Achei o macacão super confortável. Soltinho. E, assim, esse modelo permite muita liberdade dos movimentos. Além de trazer muita elegância ao look, né, gente? E pra complementar com essa jaqueta, eu fiquei apaixonada. E essa jaqueta que ganha meu coração, tanto na estampa quanto no corte. Gente, amo. É aquela peça que você coloca aí por cima dos looks e fica perfeita. Aí eu tô mostrando pra vocês a estampa toda na parte de trás. Ambas as peças são da Blue Steel, tá, gente? E o tamanho que eu peguei da jaqueta foi P e o macacão M. Agora eu vou trazer uma novidade pra vocês, que é a nova coleção da Rênia, que é a Insecta. Gente, o que que é esta coleção? A coisa mais linda. Trouxe muita versatilidade pros looks aí, pra você fazer várias composições. E esse vestido midi com decote V, gente, ele tem essa manga curta. Tem esse cordão pra amarração na cintura. O abotoamento dele é frontal. E esse tecido listrado tá muito, muito elegante. O tecido é 100% algodão. Que aí garante pra gente conforto, respirabilidade. Além de trazer, assim, um ar charmoso ao look, né, gente? E olha como é que ficou com o tênis meia. Pra quem tem dificuldade aí de usar, gente, praticamente todos os looks desse provador combina com esse tênis. Aí eu tô mostrando pra vocês, soltei ele um pouquinho. A parte de trás, gente, muito incrível esse vestido. Então a marca é a Colabico, a Insecta. O preço é R$239,90. E o tamanho que eu peguei dele, gente, foi o P. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha que delicadeza. Os botõezinhos. Vem dentro desse saquinho, gente. Coisa mais linda. Agora o próximo look vem também com a mesma proposta de estampa. Só que com o crop de uma calça. Essa calça, gente, é divina. Ela tem a modelagem reta e é em viscose. O cos dela tem elástico. E é muito confortável, gente. O quanto que essa calça veste bem. Ela traz, assim, uma respirabilidade, um frescor. Fica soltinha no corpo. Proporciona muita liberdade. Os movimentos, assim, é bem leve mesmo. Ela tem esse cinto faixa embutido que traz charme e diferencial visual, gente. Eu amei demais. E ela é da Collab com a Insecta. 100% viscose. É uma calça, assim, lindíssima. E pra compor, eu trouxe esse cropped também, que é uma graça. Com decote V transpassado. O tecido listrado. Eu fiquei apaixonada, gente, por esse tecido. Sério, muito lindo. A peça é 100% algodão. Super leve. Muito bonita mesmo. Ideal pra compor looks casuais. Elegantes, estilosos, como tá aí nesse, gente. Inclusive, com tênis meia de novo, gente. Eu não canso de falar, porque ficou muito maravilhoso. É esse look. Sério. Aí, eu tô desamarrando pra vocês verem. Que ele tem um furinho ali pra transpassar, ó. Você pode amarrar na frente, pode amarrar do lado. É super versátil. O preço dessa peça é R$119,90. O tamanho que eu peguei foi o M. E ficou perfeito em mim. A calça R$179,90. E também tamanho M. Poderia até ser a P. Mas eu acho que não ia ficar bonita. Ia ficar bem justinha. Perder um pouco da elegância da peça. Gente, agora eu trouxe esse vestido, que é a coisa mais linda. Ele é de algodão também, 100% algodão. Super leve, confortável. Tem um caimento, assim, incrível. E esse modelo proporciona também muita liberdade aos movimentos. É extremamente fresquinho. A peça é muito casual. Cai muito bem com tênis. Mas também com sandálias de salto alto. Essa estampa ilícita é atemporal e nunca sai de moda, gente. Pode apostar nessa peça, porque oferece muito look, assim, já pronto e cheio de estilo. Amei também, porque tem o babado Três Marias. E também tem esse detalhezinho ali na barra, amarelinho. Tipo um brasão, gente. O tamanho que eu peguei foi M. O preço dele é R$199,90. E ele é da Marfino. Muito lindo, gente. Essas listras estão maravilhosas. E o decotezinho dele também é quadrado. E essas alças largas permitem também você usar sutiã. Eu gosto muito, gente. Se você quiser também dar uma cinturada nele, colocar um cintinho também pode. Mas eu gostei dele desse jeito. Agora vamos pra esse conjunto confi. As peças, elas vendem separadas. Mas é perfeito, gente. Porque é o mesmo tecido, a mesma cor. Ficou lindo esse look. Eu amei de verdade. E assim, ele é daquele tecido malha orly. Não sei se vocês conhecem. Que é 53% viscose e 47% poliamida. E é bem confortável. Tem, assim, a textura bem leve. Proporciona conforto. E é aquele tipo de look que pode ser usado em diversas ocasiões. Essa calça, naquele modelo cenoura. Ela tem bolsos laterais. Tem elástico. É uma peça super atemporal. Tem aquele toque casual que agrega no look. É um item coringa. Pode ser usado em várias estações do ano, gente. A blusa, ela tem essa gola redonda. Manga longa. E esse babado frontal. Ali eu tô tirando da calça pra vocês verem aí o tamanho da blusa. Dá pra usar também por cima de outras peças. Ou por dentro. Assim, achei que ficou um look incrível e super confortável. Ambas as peças é o tamanho M. E a marca é da A Collection, tá, gente? A blusa, ela custa R$99,90. E a calça R$139,90. Achei o preço, assim, ok. Maravilhoso, gente. Ficou perfeito. E dá pra desmembrar e usar com outras peças também. E olha como é que ficou lindo com esse tênis meia. Mostrando pra vocês um pouquinho na parte de trás. Também vestiu super bem. Próximo look, eu trouxe esse vestido transpassado com essa jaqueta biker. Gente, esse vestido, ele é em crepe. Ele tem o decote V e as mangas 3 quartos. Eu vou mostrar pra vocês depois que eu tirar a jaqueta, tá? Eu achei, assim, muito charmoso. A estampa, assim, floral é muito alegre. Possui ainda um transpasse, assim, trazendo o maior diferencial ao look. Que é elegante, ideal pra modelos mais sofisticados. Nessa proposta, eu coloquei a jaqueta por cima, que deu um peso aí. Traz aquela pegada meio high-low, né? Que eu sempre falo pra vocês. Poderia ser usado também com coturno. Ou com uma botinha também de cano curto. Essa jaqueta biker, gente, ela é material sintético. Tem bolsos e detalhes pespontados nos ombros e nas mangas. É uma peça charmosa. Imprime muita atitude. E é cheia de estilo. Ideal pra compor esses looks fashion pra diversas ocasiões. Como eu falei pra vocês, o tecido é 100% poliuretano. E o preço dessa jaqueta, ela é R$259,90. O tamanho que eu peguei foi a G. E tem também a cor clarinha também, que é a cor bege, tá? O tamanho que eu peguei desse vestido, gente, foi o M. Como eu falei pra vocês, ele é 100% viscose. Ele também tem esse detalhe franzidinho aí no ombro. Esse decote V, esse transpassado aqui. Fica lindo. Dá aquela cinturadinha também. O preço dele é R$179,90 e ele é da marca Cortelli. Agora vocês vão pirar. Sério, eu pirei com esse vestido, gente. É um vestido midi xadrez, com decote quadrado. Tem manga bufante, tem esse lastex no peito e na barrinha da manga. Agora, gente, olha que lindo esses botões forrados, gente. A peça é 100% algodão. Então, traz muito conforto. É muito bonita, super descolada. Tem esse ar vintage que o modelo oferece. Deixa o look estiloso e cheio de personalidade, gente. Sério, eu amei demais. Ele é da Blue Steel. O preço dele é R$259,90. E o tamanho que eu peguei foi o M. Já está no meu carrinho, gente. Porque eu fiquei apaixonada. E ele também é da Colab com a Insecta. Tá? Lindo demais. Mais uma peça em colab com a Insecta. Gente, essa daí... Olha, meu amor todinho. Eu estou muito enlouquecida com essa chemise. A coisa mais linda. Ela é alongada. Tem essa gola aí de camisa. Abotamento frontal. É confeccionada em viscose. 100% viscose. A peça se encontra com conforto. E aquela vestibilidade que só a camisa alongada pode oferecer, gente. Eu sempre falo isso pra vocês. A barra mullet. E o mix de estampa. O que que é isso, gente? De um lado listrado e dotuado com poá. Torna a camisa, assim, super estilosa. Ficou maravilhosa com esse meu tênis meia. Mas também ficaria lindo com o tênizinho branco. O tamanho que eu peguei dela foi M. E ficou perfeito, gente. Tanto no comprimento. E olha que eu tenho 1,72 de altura. Mas o dia que você quiser fazer uma outra proposta. Pode usar com um shortinho ali por baixo. Uma calça jeans. Olha a parte de trás, gente. Que coisa linda. E o preço dela é 179,90, gente. Eu achei o preço ok. Tanto por ser uma peça super diferente, gente. Que você não encontra em qualquer lugar, né? E também pela qualidade. O acabamento, assim, muito bom. E eu coloquei, gente, com a jaqueta. Pra vocês verem com uma outra proposta. Achei que ficou incrível também. Pra aqueles dias mais frios. Aí, com essa manga longa, você pode também usá-la dobradinha. Vai de seu gosto, gente. Mas olha como é que ficou perfeito. Trouxe um ar, assim, mais rocker. Mais urbano. Achei muito estiloso mesmo. Essa também, gente, tá no carrinho. Porque é uma peça que vale a pena ter no guarda-roupa. Sério, gente. Traz muito estilo. As composições de look. E olha com tênis meia, gente. Pra quem tem dificuldade de usar. Muita gente fala. Fran, eu não compro porque eu tenho dificuldade. Eu desisti de comprar. Olha aí, com outro vestido, gente. Vestido xadrez. Eu fiquei apaixonada também. Outro que tá no meu carrinho. Gente, esse provador tá incrível demais. Passei foi vontade. Então, já deixa aqui o like nesse vídeo. E se inscrevam. Porque eu trago muitos looks bacanas pra vocês. Tá bom, gente? Vamos falar um pouquinho do vestido. Ele é um vestido transpassado. Com a manga 3 quartos. Tem essa amarração na cintura. E a barra dele, gente, é toda simétrica. A malha dele é essa jersey. Com essa estampa xadrez. A peça, assim, além de ser muito bonita e atual, também é muito confortável. É, assim, perfeita pra aquele look casual e super elegante. É da marca Cortelli. O tamanho que eu peguei foi o M e o preço, gente, R$159,90. Cheiro muito lindo. Vestiu super bem. Não marcou nada. Ficou perfeito com tênis. Mas eu usaria aí com uma botinha também de cano curto, um coturno, um tênis branco, uma rasteirinha, uma sandália flatform, um escarpão. Gente, super versátil. Dá pra usar com vários calçados. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse vestido é tudo pra mim. Me deixou assim, com um corpo maravilhoso, gente. Ficou perfeito. E olha aí a jaqueta de novo, gente. Tanto jaqueta perfeito, quanto jaqueta de couro, seja ela em poliuretano ou couro natural, gente. Tem que ter uma peça versátil, uma peça coringa, que você joga por cima de vários vestidos e agrega, assim, muito valor ao look. O tamanho dessa jaqueta, gente, que eu peguei foi o tamanho G. Eu gosto dela maiorzinha, até porque você coloca por cima de blusa, camisa, vestidos. Eles sejam eles de manga longa ou curta. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos acessórios que eu vi por lá na Rene. Que eu achei, assim, um charme, gente. Me sigam no Instagram, porque eu mostro tudo em tempo real pra vocês. Tem Reels mostrando outras novidades da Rene. E olha que lindo, gente. Esses cintos estão super diferentes. E as estampas da coleção Insecta, você encontra tanto nas peças, como vestidos, calças, blusas. Também nos acessórios, como calçados, bolsas, tênis. Gente, tá incrível essa coleção. Olha esse tênis, não é a cara da Farming? Digam pra mim, gente. Ó, aí eu tô mostrando pra vocês um pouquinho, falando da coleção Insecta. Olha essa mule, que charme com esse mix de estampa, gente. R$ 119,90 o preço dela. Um vestidinho preto com calça jeans. Olha a estampa do vestido, gente. E também do cropped, listradinha. Também nessa rasteirinha, ó, R$ 139,90. Tem mochila. Essa mochila tá incrível também. Toda de poazinho com listra. Acho que esse mix de estampa casa muito bem. Também tem essa sapatilha. Linda demais, gente. Na mesma estampa. A coleção tá incrível. Incrível demais. Olha essa bolsinha, gente. Que charme. Eu achei ela muito fofa. Toda de tecidinho. Ó, o preço dela é R$ 129,90. Como tá nessa pegada de poá, listras, também tem essa daí da Satinato, que é uma carteirinha de poá lindinha, gente. Também achei muito fofinha. Pra você colocar ali por dentro da bolsa, guardar seus cartões, seus documentos. Ó, gente. O preço da sapatilha é R$ 139,90. Linda demais a coleção. Fiquei realmente apaixonada. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários qual foi o look que vocês mais gostaram. É uma maneira de entender o que vocês mais gostam de ver por aqui. E, gente, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal pra vocês ficarem aqui por dentro de todas as novidades que eu vim a trazer. E me sigam também lá no Instagram, que eu mostro tudo em tempo real. E mostro também muitas dicas lá nos stories. Então é isso, gente. Muito obrigada por me assistir. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!